O governo federal anunciou hoje que vai divulgar as suas principais ações por meio de uma campanha publicitária para dar mais visibilidade às suas ações. A repórter Gabriela Noronha tem ao vivo outras informações para a gente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Catilson. Uma boa noite a todos. É isso mesmo, são filmes e peças que serão exibidas a partir de hoje em TV aberta, rádio, cinemas, jornais e também na internet. Só para os estados foram produzidas 45 peças publicitárias e outras quatro peças nacionais também serão veiculadas, falando sobre segurança pública, economia, ações sociais e infraestrutura. Foram investidos 40 milhões de reais nessa campanha para dar mais visibilidade às ações e aos programas do governo federal. Segundo o secretário especial da Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten, o objetivo é levar informação a todos os brasileiros. O governo tem a obrigação de dizer aonde investe cada centavo do real de recursos públicos e o cidadão de conhecer e saber disso. Nossa campanha faz exatamente isso. Mostra as ações do governo nas 27 unidades da federação sem qualquer tipo de discriminação.